Olá, o Meio Ambiente por Inteiro na semana passada falou sobre poluição visual. Nesta semana, o assunto é a poluição do ar por conta da emissão de gases. Como é que esses gases lançados na atmosfera comprometem a qualidade do ar e interferem no clima? O Meio Ambiente por Inteiro, que começa agora, fala também sobre o efeito estufa e o mercado de créditos de carbono. Você sabe como é isso? Uma tentativa de ter de volta um ar mais limpo e um ambiente mais sustentável. Gases do efeito estufa. Eles envolvem a Terra, retém calor da atmosfera, absorvem parte da radiação refletida na superfície terrestre. Entre os principais gases do efeito estufa estão dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico. A emissão ocorre principalmente pelo uso de combustíveis fósseis. Metano, produzido pela decomposição de matéria orgânica. Sabe onde é muito encontrado? Nos lixões e aterros. Óxido nitroso, liberado pelo nitrato de amônio. Esse é usado como fertilizante para melhorar a safra. Tem ainda o enxofre. A emissão desses gases ocorre em diversas atividades do ser humano. No Brasil, uma das principais fontes de emissão de CO2 é justamente o desmatamento. Então, nós temos dentro dos relatórios internacionais, o Brasil é apontado. As grandes proporções de emissão de CO2 nós estão relacionadas ao desmatamento da Amazônia e conversão do uso da terra. Então, isso porque o carbono que está estocado nas árvores, quando ocorre o desmatamento, de uma forma ou de outra ele vai acabar sendo liberado para a atmosfera. Então, uma floresta que tem por principal função estocar, armazenar o carbono, retirar ele da atmosfera, processos naturais, a própria fotossíntese das árvores, então ela não está mais viva, não está cumprindo essa função, como qualquer outro organismo que esteja em decomposição. ela vai acabar liberando o gás, entre eles o carbono. Se for queimado, então, essa liberação é muito mais rápida, que é convertido direto de matéria para gás e esse gás vai compor, então, os gases de efeito estufa da atmosfera. O problema não está na emissão, e sim no nível de emissão de gases do efeito estufa. E quais os impactos disso no meio ambiente? Os impactos mais visíveis são principalmente os eventos, por exemplo, de aquecimento de águas oceânicas, então, é o Ninho e Laninha, que são recorrentes por conta de aquecimento global, derretimento das calotas polares e mesmo do gelo de altas cadeias montanhosas, então, isso é um efeito direto. Aumento do nível do mar, então, as cidades praianas, que têm aquela história de as construções mais próximas da praia sendo invadidas, derrubadas, o aumento do nível do mar é em decorrência do aquecimento, que vai gerar o derretimento das geleiras, e aí essa água toda que estava retida na forma de gelo, ela vai compor a água dos oceanos, e isso aumenta o volume dos oceanos, que vai invadir as áreas litorâneas. Isso já ocorreu outras vezes na história da Terra, Então, assim, a gente já tem eventos de transgressão marinha, que é esse avanço do mar sobre as áreas continentais, e é claro que o aquecimento da Terra, ele vai gerar esse derretimento das calotas polares. Quanto mais rápido for esse aquecimento, mais rápido o derretimento, então, mais consequências nós vamos ter. Em 2005, entrou em vigor o Protocolo de Quioto, um instrumento internacional ratificado em 1998, com o objetivo de reduzir as emissões de gases poluentes. E aí foi criado o mercado de créditos de carbono. Veja agora como funciona. Quanto à redução da emissão de gases de efeito estufa, ficou estabelecido pelo Protocolo de Quioto que os países industrializados têm metas a cumprir. A diminuição deve ser de 25% a 40% até 2020, considerando os níveis de emissão em 1990. Ainda não se conseguiu a nível mundial se reduzir a emissão de CO2 para os níveis previstos pelo Protocolo de Quioto. Então, a redução anual está em 0,7% e o previsto para que se conseguisse controlar o aquecimento global era de 6% ao ano. Então, o valor ainda é muito inferior. Qual é o cenário otimista? É que, cada vez mais, o desenvolvimento tecnológico e os países, os governos de forma geral, eles estão investindo em tecnologias, digamos, de menor impacto. Desde o estabelecimento, desde o Protocolo de Quioto entre em vigor, Então, entre as medidas de redução está essa flexibilização que é poder, então, comercializar os créditos de carbono. O que é um crédito de carbono? É um certificado eletrônico. Tem direito a ele o país que deixa de emitir gases de efeito estufa. Uma tabela traz a relação dos gases e de quanto deve ser concedido. Por exemplo, no caso do gás carbônico, cada tonelada que deixa de ir para a atmosfera equivale a uma certificação que é negociada entre os países. Os valores são fixados pelo mercado internacional. A União Europeia é quem tem o maior mercado de compra e venda de créditos de carbono, né? Está muito bem estabelecido. Mas várias alternativas de comercialização e de outras flexibilizações, como, por exemplo, a compensação ambiental, elas têm entrado em vigor. Então, hoje, assim, vários países já têm, digamos assim, um comércio, né? Uma bolsa voltada para o comércio de carbono. Então, o Brasil também tem, mas aqui ainda é incipiente, né? O mercado, ele ainda está se aquecendo. Em outros países, o mercado, por exemplo, na Austrália, o mercado já é, digamos, melhor consolidado. E daqui a pouco, um bate-papo com Adriano Santiago Oliveira, Jorge Nogueira e Gustavo Ludeman. É só um instante. E o Meio Ambiente por inteiro está de volta. Eu converso com Adriano Santiago de Oliveira. Ele é diretor do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério de Meio Ambiente. Jorge Nogueira, professor de Economia Ambiental da Universidade de Brasília. E com a gente também, Gustavo Ludeman. Ele é coordenador geral de Mudanças Globais no Clima do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aos três, muito obrigada pela participação no programa. Obrigado a você. Quem é que emite mais gases hoje e quem emite menos? Se nós falarmos sobre o problema da mudança do clima, pensando desde o início do problema, lá na Revolução Industrial, não há dúvida de que os maiores responsáveis pelo problema do aquecimento global são os países desenvolvidos. Eles têm a responsabilidade acumulada. O passivo que eles acumularam, hoje, esse passivo reduz a margem de manobra daqueles países que surgem um tanto quanto retardatários no processo de industrialização, no processo de desenvolvimento. E isso tem sido um dos motivos de grande debate, grande controvérsia nas discussões internacionais para o que virá pós-quioto em termos das alternativas de política internacional para que a gente possa efetivamente combater o risco que nós temos diante de nós de uma mudança climática séria, profunda. E o Brasil, como é que está nessa situação hoje? O Brasil, como é esperado, ele tem na sua história um aumento das emissões. Isso tem a ver com a própria construção da infraestrutura de um país, quer dizer, a produção de cimento emite gases de efeito estufa, a produção de aço produz gases de efeito estufa, então, construção de escolas, toda a infraestrutura do país, quando ela se expande, quando ela se desenvolve, tem como consequência também emissões de gases de efeito estufa. Então, o Brasil, ele está nessa situação de uma projeção de continuar aumentando suas emissões. Ao contrário de países desenvolvidos que, eventualmente, eles já têm uma população estável, a infraestrutura já é dada, e com isso tem, vamos dizer assim, já está num patamar em que está estagnando ou está estagnada o patamar de emissões, digamos assim, anualmente, eles não aumentam as emissões. O Brasil, em 2010, apresentou a sua oferta de redução de emissões de gases de efeito estufa, seguindo esse desvio tendencial de emissões. Houve uma projeção da nossa emissão para 2020, e o Brasil vai ter que chegar, no ano de 2020, reduzindo entre 36% e 39% em relação a essa projeção. E, nesse sentido, o Brasil vai bem. Com a queda nas taxas de desmatamento na Amazônia, nos anos recentes, a gente tem alcançado uma redução de emissões bastante significativa. A gente pode dizer aí, entre 2006 e 2010, considerando o acumulado de emissões, o Brasil já teria reduzido mais de 3 bilhões de toneladas de dióxido de carbono em função da redução da taxa de desmatamento. Eu concordo que o esforço que o Brasil tem feito nos últimos anos é significativo. Entretanto, eu acho que o que era mais fácil de reduzir, nós já conseguimos. Ou seja, no futuro próximo, se nós tivermos que reduzir mais as nossas emissões, nós teremos uma maior dificuldade, ou no linguajar do economista, o custo de uma redução extra no futuro tende a ser muito maior do que foi no passado recente. E, portanto, a discussão que nós vamos ter que enfrentar daqui a alguns anos sobre o que fazer a partir de 2020 vai ser uma discussão um pouco mais complicada para nós. Eu acho que nós nos comprometemos numa redução, uma mudança de tendência bastante forte em 2010. Estamos conseguindo essa mudança de tendência. Agora, o que nós mudamos fundamentalmente foi em reduzir o desmatamento. Então, hoje, se você ver qual é a contribuição das diferentes setores no Brasil, o desmatamento cai muito. Eu vou usar os dados do próprio MCT. Hoje, o desmatamento está contribuindo em torno de 22%. É certo? Hoje que eu digo 2010. Agora, em contrapartida, aumentou muito a contribuição do setor de energia, o que é um pouco mais complicado de você, no futuro, dado a matriz energética brasileira, se comprometer ainda mais com a redução. E o argumento da responsabilidade passada é um argumento muito interessante, mas que crescentemente tem sido resistido pelos grandes acumuladores de gases de efeito estufa historicamente, Estados Unidos e uma boa parte da Europa. Os economistas gostam de dizer que as frutas que estavam nos galhos mais baixos estão sendo retiradas em todos os países. E, no caso do Brasil, na verdade, talvez não tanto, porque houve já algumas publicações que tentaram dizer que a redução de desmatamento é muito barata. Eu acho que talvez o Adriano possa completar isso, mas não é. É um esforço de governança incrível. Quem conhece a Amazônia sabe as mudanças que houveram nos últimos anos e que trouxeram essa redução do desmatamento. Não são mudanças simples. Então, não foi algo barato, mas foi algo de interesse nacional. Então, desde 2005, tem um esforço coordenado de um programa de redução de desmatamento que possibilitou essa redução de desmatamento. Então, o que eu vinha dizendo também do aumento constante das emissões não era levando em consideração também as emissões de mudança de uso da terra e floresta. Como bem disse o Adriano, levando em consideração as emissões de mudança de uso da terra e floresta, se a gente olhar justamente o primeiro período de compromisso do protocolo de Kyoto, em que os países ricos ficaram responsáveis por reduzir suas emissões, como dizia, já estão em um certo patamar, reduzir esse patamar em cerca de 5% por país em média, o Brasil fez mais que isso. Então, alguns países estão lá tentando fechar a conta, enquanto isso o Brasil, que não tinha essa obrigação, o fez. Às vezes, na própria comunidade internacional, com esse grande esforço que o Brasil vem fazendo de redução de emissões de desmatamento, a gente tem a impressão de que o trabalho já estaria feito e o Brasil poderia estar tranquilo. Não, acho que é um pouco isso que o Gustavo mencionou. Agora, daqui para frente, é que vai ficar mais custoso ainda para o país manter os níveis de desmatamento nos níveis baixos que a gente conseguiu ativir até agora. Ou seja, vai custar dinheiro, vai custar recursos, o Brasil vem com recursos próprios, implementando política importante de combate ao desmatamento. A gente tem um programa, um plano de ação de combate ao desmatamento na Amazônia, o PPC-DAN, implementado desde 2004. E é em função dele que a gente vem colhendo esses importantes resultados. Mas é importante deixar isso bem claro, que o esforço agora para manter os níveis baixos que nós atingimos até o momento vão ser grandes. Da parte de energia, concordo com o Gustavo. Os números que o Brasil apresentou para 2020, nessa projeção de aumento de emissão do setor energético, foram baseados em manter a intensidade energética em 2020 no mesmo patamar de 2005. O que significa que, em termos de emissão por PIB, nós teríamos que fazer essa manutenção da mesma taxa entre 2005 e 2020. E também é relevante dizer que, se nós compararmos a nossa matriz energética com o mundo, hoje ainda nós temos 42% de recursos renováveis na nossa matriz energética. O mundo apresenta 13% de renováveis na matriz energética. E se pegarmos só os países da OCDE, os países mais ricos, digamos assim, esse número é de 8%. Ou seja, em termos de matriz energética, a gente tem uma grande participação de energia renovável, que ajuda muito a combater a mudança do clima em termos de mitigação. Como é que funciona o florestamento e o reflorestamento nisso? Olha, a gente pode falar do florestamento e reflorestamento dentro de programas, de planos que o país vem apresentando para alcançar essa redução de emissões proposta para 2020. Nós temos várias ações, por exemplo, na área de agricultura, de plantio de florestas, de integração, lavoura, pecuária e floresta. São atividades que envolvem o setor florestal. Recuperar áreas de pastagens degradadas com novas florestas. Então, dentro desse esforço todo, nós temos iniciativas importantes de florestamento e reflorestamento. E também o país tem aproveitado a oportunidade que traz um mecanismo de desenvolvimento limpo. Porque justamente essas duas atividades são as atividades elegíveis no campo de mudança do uso da terra e floresta. São exatamente o florestamento e o reflorestamento. Possivelmente, nos próximos anos, o reflorestamento tende a passar a desempenhar um papel ainda muito importante. E, além da atuação do setor público, dentro dos meus colegas do MCT e do MMA, há uma série de iniciativas da iniciativa privada de formação de fundos de reflorestamento extremamente importantes, principalmente, surpreendentemente, nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, em que tudo parece levar a crer que teremos um processo acelerado de reflorestamento e que se torna importante dentro das próximas contribuições que o Brasil vai ter que demonstrar e pode demonstrar para poder participar muito mais ativamente ainda do cenário internacional em termos de redução de emissões, sequestro de carbono. Em 2005, que entrou em vigor mesmo o protocolo, quase 10 anos depois, dá para dizer quem fez o dever de casa corretamente, quem ainda está devendo, ou ninguém cumpriu ainda o que deveria, o que assinou? O que me surpreende é que há um esforço muito grande em diversos países de tentar arrumar a sua casa. Eu vou destacar, por exemplo, a China. A China é uma, desculpem, uma tragédia ambiental e que está tentando fazer um grande esforço. Das dez cidades mais poluídas do planeta, sete ou oito são chinesas. A matriz energética chinesa, ao contrário da nossa, é extremamente sua. Mas a China se compromete. No ano passado, em 2013, o investimento, pelo menos dito pelo governo chinês, em energia renovável foi de 54 bilhões de dólares. Então, em 2013, esse número é verdadeiro. Um em cada cinco dólares gastos no mundo, em fontes alternativas de energia, foi gasto na China. Então, a China está tentando mudar um pouco o que acontece dentro do território chinês em termos de emissões. É uma economia que cresce muito aceleradamente. Os Estados Unidos prometem reduzir 17% em 2020 em relação àquilo em 2005. A Europa tinha um plano de 20-20-20, reduzir 20% em 2020. A crise europeia, mais ou menos, balançou isso em algumas situações. Mas, de qualquer forma, ainda se compromete uma redução em torno de 20% até 2020. Então, tem vários países que estão fazendo um grande esforço, incluindo nesse país o Brasil, como já foi destacado. No frigir dos ovos, todos vão ter que, mais cedo ou mais tarde, assumir um compromisso juntos e esperando que, pós-quioto, tenha um acordo um pouco mais, que tenha um poder mais de morder, de forçar, estimular os países a participarem mais ativamente de todo esse processo. No protocolo de quioto, existem os países com obrigação de reduzir emissões em termos quantitativos, ou seja, novamente, voltando à questão de responsabilidade histórica. Os países desenvolvidos são aqueles que assumiram esse compromisso quantificado de redução de emissões, junto com países do leste europeu, e os países em desenvolvimento não têm a obrigação quantitativa de redução de emissões no âmbito do protocolo de quioto. Não tem metas, né? Não tem metas quantificadas. Exatamente. Isso no âmbito do protocolo, que é um instrumento da convenção. Agora, o que o Gustavo mencionava em relação ao que o Brasil vem fazendo de esforço de redução de emissões, se compararmos com países desenvolvidos, a meta de quioto seria 5%, em média, para os países do chamado anexo 1. Essa redução deveria acontecer no primeiro período de compromisso entre 2008 e 2012, em comparação com o ano de 1990. Para se ter uma ideia, se nós pegarmos os números do Brasil, pegar o número de 2010, da nossa emissão de 2010, ou seja, seria um ano aí no meio do primeiro período de compromisso dos países do anexo 1, nós conseguíamos, se compararmos com 1990, as nossas emissões de 2010, uma redução de mais de 10%. Ou seja, a gente está reduzindo o dobro do que os países desenvolvidos se comprometeram no âmbito do protocolo de quioto. O professor Jorge vai me permitir, um ponto de discordância em relação ao protocolo, ele realmente, se nós pensarmos em termos quantitativos, 5%, um número que muitas pessoas têm como modesto, mas a importância do protocolo de quioto que a gente teve nesses últimos anos é justamente ter um sistema baseado em regras. O MDL conseguiu, por meio de regras muito importantes, estabelecer um sistema internacional de cumprimento do que os países assumiram em relação, não só à redução de emissões, mas outros tipos de compromissos que nós temos. E esse modelo de regras deve ser mantido. E também é importante destacar que nós temos aí agora o segundo período entre 2013 e 2020 para o segundo período do protocolo de quioto. Eu acho que também houve um pouquinho de confusão confundindo o primeiro período de protocolo de quioto com o protocolo de quioto em si. Então, se a gente diz, ah, esses 5% eles não são o que a ciência diz necessário para se evitar ou pior em termos de mudança de clima, é preciso entender que era justamente isso que o Adriano está falando. Estamos estabelecendo as regras e vendo como funciona e vamos fazendo os pequenos ajustes. Mas não se pensava já na época em terminar o protocolo de quioto. Isso foi uma pressão muito grande dos países desenvolvidos que estavam muito desconfortáveis com o protocolo de quioto por conta de eles terem que carregar a maior parte do ônus. mas a ideia é que se repetisse então os novos períodos de compromisso e esses sim cada vez mais ambiciosos. A ideia era justamente essa e é isso que nós estamos ainda fazendo com o segundo período de compromisso e é o que a gente espera que não se perca como o Adriano falou na negociação dos próximos documentos a serem acordados no âmbito da convenção de clima. Vamos falar um pouquinho agora do crédito de carbono. Como é que a gente explica isso para o telespectador? Como comprar, como fiscalizar quem tinha para vender e quem pode comprar? Como é que isso funciona? É tão abstrato para a gente, tão difícil. O crédito de carbono mais conhecido entre os empreendedores brasileiros é o crédito chamado RCE que é a redução certificada de emissões que é proveniente justamente de um mecanismo do protocolo de quioto que previu que os países chamados países ricos, os países desenvolvidos que tinham metas de redução, eles poderiam ter mecanismos de flexibilização. Eles podem, entre eles, comercializar créditos se eles reduziram a mais. Seria um tipo de mecanismo. Outro tipo de mecanismo seria projetos que seriam desenvolvidos em países em desenvolvimento que não têm essa obrigação de reduzir seu patamar de emissões, mas seriam projetos desses que desviariam a trajetória reduzindo numa determinada atividade de projeto às emissões daquilo que seria um exemplo, eu vou produzir um sapato, se eu conseguir reduzir a quantidade de emissões para produzir aquele mesmo sapato, eu poderia gerar créditos, já que eu não tenho a obrigação de reduzir essas emissões. Então, eu gero esses créditos e eu posso vender eles nesse mercado. Isso aí seriam as RCS. Então, são projetos que eles passam por uma série de pontos de controle, inclusive o próprio governo brasileiro precisa atestar que esse projeto auxilia o desenvolvimento sustentável brasileiro, que existe uma comissão interministerial presidida pela NCPI, co-presidida pelo Ministério do Meio Ambiente, mas que tem 11 ministérios representados em que cada pasta olha ali o que é da sua área naquele projeto, ele é esmiuçado e aí então o Brasil atesta que aquele projeto pode ser considerado como um projeto que ajuda o desenvolvimento sustentável brasileiro e ele então passa por um outro crivo que é para ser registrado na convenção, no secretariado da convenção também tem os seus ad-hocs que analisam esses projetos, vêem mais uma vez se eles realmente reduzem as emissões que eles vão reduzir. Na verdade, já pulei uma etapa, existe uma etapa prévia, que você precisa contratar o que nós chamamos de entidade operacional designada para ela validar também o projeto antes mesmo, no caso do Brasil, de receber a sua carta de aprovação. Aos três, muito obrigada pela participação, pelas informações tão importantes. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever os nossos programas, acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema para o programa. Basta mandar um e-mail para Meio Ambiente por Inteiro tudo junto arroba stf.jus.br. Na próxima semana a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.